Cara, eu tô muito feliz de poder mostrar. Ainda não foi todo o meu trabalho, né? Pra quem não sabe, eu aceitei a luta, tava com uma costela trincada no campeonato de jiu-jitsu que eu vim. Mesmo assim, fiz o campo inteiro, sem reclamar nada. Tava doido pra tirar essa derrota. E graças a Deus, hoje aqui eu tirei essa derrota sem arca. Tenho muito pra mostrar ainda pro UFC. Sou um lutador completo, né? Treino bastante, tô na equipe maravilhosa. Quero agradecer ao Mestre Jucão, todo mundo. Pô, e só tenho a agradecer a galera do UFC Brasil, pros Minotauro, né? Toda a galera aí que me deram apoio. Essa vitória é pra vocês, pra todo mundo do Alvorada, né? Minha mãe e meu pai, pro Kichelô, Iguatu, né? Pro meu primo preto aí que tá fazendo aniversário. Especialmente mesmo pra minha esposa, Amanda Abreu, tá fazendo aniversário hoje. Esse é o presente pra você, meu amor. Te amo. Eu vou voltar pro Brasil, né? A gente tá assistindo a tempo lá e depois vou pra Flórida, morar lá, treinar de novo. E eu quero lutar. Tô aqui pra lutar, né? Pode me dar aí um top 10, top 5, tô pronto. Tô preparado. E vamos pra mais uma vitória. Só tenho a agradecer a todo mundo. A galera lá de Manaus, do Alvorada, Curitiba. Toda a galera, especialmente a minha família. Tá bom, galera? Arrocha Alvorada! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.